Bom, então, bom dia a todos. Dando continuidade às atividades do 20º Encontro Internacional de Pragmatismo, nós temos agora uma mesa redonda da Sociedade Brasileira de Lógica. A sua atual presidente da Sociedade Brasileira de Lógica é a Elayne Gouveia Pimentel, da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós teremos uma sessão, então, aqui da Sociedade Brasileira de Lógica. Normalmente eu chamaria os palestrantes para sentarem-se à mesa agora, mas acho que nesse formato isso é dispensável e também seria impossível, já que não temos propriamente uma mesa. Vou começar, então, introduzindo a primeira palestrante, a professora Ítala Maria Lofredo Dottaviano. É um prazer ter a Ítala conosco aqui nessa mesa redonda. A Ítala é doutora em matemática pela Unicamp, com uma tese intitulada sobre uma teoria de modelos trivalentes, de 1982, orientada pelo Milton da Costa. Atualmente, a Ítala é professora titular colaboradora do Departamento de Filosofia da Unicamp, foi presidente da SBL por quatro mandatos, de 1994 a 2003, e de 2011 a 2014. E suas áreas de atuação são inúmeras, para mencionar algumas, lógica e fundamentos da matemática, história e filosofia da ciência, algebra da lógica, lógicas não clássicas, lógica universal, teoria da auto-organização e sistêmica. Bom, então, é um prazer receber a Ítala aqui nessa mesa, e que vai nos brindar com a palestra Charles Sanders Peirce e a teoria das álgebras relacionais. Por favor, Ítala. Bom dia a todos. Uma alegria estar novamente aqui nesse evento, no Pragmatismo. Como eu acabei de dizer, pena que não possamos estar juntos, de corpo e alma, mas, como disse o Ivo, no próximo ano, esperamos estar todos juntos aí na PUC, em São Paulo. Eu gostaria de agradecer os organizadores por ter convidado para participar de esta mesa. e, como nós temos aqui, Ati, eu decidi falar sobre Chandra Peirce como as a creator da teoria da teoria da relação de algebras, mas, como a meeting não é a meeting, a logic meeting, eu não uso muito lógica e a logic speech. Eu digo a general ideia da relação algebras e a representação da creação da relação áudio. Um, dois dias atrás, eu participo em uma meeting da Amexican Academia de Logica, e, exatamente, eu falo sobre a triagem, a triagem, a triagem, e, a, 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 a project of a, a, a three-valued logic with an intermediate logic value called by him a limit value or indeterminate value. He, in fact, foresaw para-consistent logics and para-complete logics in 1909, what is fantastic. But now, I darei, I will give a general idea of, about the history of relation and algebras and about the role played by Charles Peirce in the development, in the creation and development of the theory. But I'm going to speak Portuguese in spite of the slides being in English. Okay. Let me try to share that. Okay. 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 How do I do para tirar esse cantinho do lado esquerdo aqui? Pode orientar, Tassiana. Posso falar? Como? Pode. Vai lá na página inicial. Página inicial. Isso. Agora? Não, não. Não é isso, não. Exibir, talvez. Vamos lá. Exibir. Exibir. Não, não. Exibir. Vamos ver. Aqueles ícones lá embaixo, mais a direita, o ícone lá embaixo. Mais a direita. Não mais a direita. Não, a esquerda. Isso, é. Um desses aí. Esse aí, ó. Esse, esse, esse. Isso. Muito obrigado. Obrigada. Bom, então vamos lá. Falo em português, né? Bom, o objetivo da, 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 da minha apresentação não é fazer uma análise lógica das Relation Algumas em Pursa. Mas, devido às características do evento, eu decidi falar sobre como o Pursa se insere na criação e na história das Relation Algumas. E nós temos 20 minutos, então eu vou ser bastante sucinta. Então, não será uma apresentação com grande conteúdo lógico. Até meados do século XIX, a pesquisa em lógica foi principalmente feita por filósofos e matemáticos sob a influência predominante da tradição aristotélica, fortemente baseada na teoria de silogismos. Nesta mesa redonda, eu procurarei apresentar Charles Sanders Peirce como um dos mais importantes precursores da tradição algébrica da lógica, especialmente apresentá-lo como um dos lógicos que conceberam a teoria das Relation Algumas ou das álgibras relacionais. A tradução para o português, a gente não tem muita certeza, é álgebra relacional ou álgebra de relações. Eu gosto muito de álgebra, tanto faz, álgebra relacional. Não nos esqueçamos de toda a importância de Peirce na história da lógica. No final da minha fala, eu vou lembrar as áreas em que ele é relevante, mas, em especial, hoje em dia, eu tenho certeza que Peirce foi o primeiro a apresentar ou a conceber uma lógica não clássica, não aristotélica, antecipando os trabalhos de Ucachévit, de Post, de Brouwer, inclusive na proposição de lógicas com mais de dois valores de verdade. e, nessa, 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 nesse forerunner, tão forerunner quanto é Peirce, eu vejo que ele concebeu a possibilidade de lógicas em que não valessem os princípios de não contradição e do terceiro excluído. Mas, se estivemos interessados em investigar as propriedades, das relações, eu vou fazer só dois ou três slides com um pouquinho de lógica, de definição. Se nós estivermos interessados em investigar as propriedades das relações binárias, em geral, nós podemos considerar um conjunto B, nós devemos considerar um conjunto B qualquer como conjunto C, um conjunto básico e um conjunto R de todas as relações binárias entre os... Desculpe, tenho um erro aqui. entre os elementos de B como conjunto universal. Como conjunto universal. Neste caso, nós escolhemos, então, um conjunto universal cujos objetos são relações binárias sobre um determinado conjunto B. Neste caso, a escolha das operações que vamos fazer nesse conjunto universal R depende do tipo e dos propósitos da investigação. Essa abordagem, para lidarmos com relações binárias, está fortemente ou profundamente relacionada com o desenvolvimento do cálculo de relações. Lembrar, lembrar, o que seria uma relação binária R sobre um conjunto A. Nada mais é do que um conjunto de pares ordenados de A. Ou seja, dado um conjunto A, uma relação binária R sobre A é um conjunto de pares ordenados de elementos pertencentes a A. Eu só vou dar duas definições a mais, depois eu entro na fala. Uma relation type álgebra, uma álgebra de tipo relacional. É uma estrutura, é sobre isso que nós vamos estar falando. A minha definição de relation type álgebra e de relation álgebra é a definição sobre a qual nós vamos falar relativamente à criação de Charles Peirce. Uma relation type álgebra é uma estrutura constituída por um conjunto A não vazio que é chamado universo da relation type álgebra. Duas operações binárias mais ponto e vírgula, estou dando aqui a notação do Tarsk, e duas operações unárias indicadas por menos e esse outro sinalzinho. Então, nós temos duas operações binárias, esta e esta, duas operações unárias, esta e esta, e um elemento um, linha, que é o elemento distinguido do universo A. Isso é uma estrutura que caracteriza o que seja uma relation type álgebra. Uma álgebra relacional é uma relation type álgebra para a qual os seguintes postulados se verificam para todo A, B, C, em A. Aquela operação binária, que eu vou chamar de adição, é comutativa, associativa. Aqui corresponde a nossa, ao inverso da adição, A menos, mais B menos, essas propriedades não interessam. Isso aqui corresponde à multiplicação de uma certa forma, vai corresponder à união, intersecção. Essa propriedade quinta aqui diz que A, com o elemento distinguido, reproduz o próprio A. A dupla conversa de A corresponde à A. Aqui uma propriedade da conversão relativamente à multiplicação e uma última propriedade. Então, dada o que nós chamamos uma relation type álgebra, nós definimos o que seja uma relation álgebra e denotamos, dado um conjunto universo A, nós denotamos por RA a classe de todas as relation álgebras. Só isso, é sobre isso que nós vamos falar. Bom, relativamente a esse assunto, em mil novecentos, quanto? Espera aí, setenta e cinco, Alfred Tarski visitou a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Foi a última viagem internacional visita à Universidade do Tarski, porque ele falece em 1983. Ele ficou um período, acho que um mês, no Chile, a convite do professor Rolando Schwaack, e antes de ir embora para os Estados Unidos, o Schwaack contatou a professora Aida Ruda, informando que o Tarski gostaria de vir para Campinas, que ele queria conhecer a Aida, em especial o Newton da Costa. A Unicamp tinha apenas nove anos e ela hospedou um dos maiores lógicos do século XX, digamos, maiores lógicos da história da lógica. Eu era aluna, o Tarski veio à Unicamp, passou uma semana e deu uma série de seminários, três seminários, que na época o professor Biratam Damboso, que faleceu recentemente, era o diretor do Instituto de Matemática, e de uma forma inédita o Biratam pediu ao Tarski e gravou e filmou os seminários. Aida organizou o primeiro simpósio de lógica na Unicamp para comemorar a vinda do Tarski. O Tarski dava os seminários dele à tarde e o simpósio ocorria o dia todo. Bom, o Tarski falou, aqui é uma foto nesse livro, é uma foto do Tarski fazendo seminários. Ele começou exatamente como eu comecei, dado um conjunto a dizer do que é uma relação binária sobre a área. E foi muito interessante porque nessa série de palestras ele começou com o histórico das Relation Áudibras e o porquê que ele trabalhava em Relation Áudibras, que era o tema para o qual ele estava se dedicando e de fato parece que foi o último tema que ele trabalhou na vida dele. E ele fez os seminários de modo que no último seminário ele nos apresentou quatro problemas em aberto sobre as Relation Áudibras. Bom, essa gravação ficou nos arquivos lá do IMEC, foi para um outro órgão da Unicamp e depois foi passado para os arquivos históricos do Centro de Lógica. Um rapaz, um menino muito bacana, muito espetacular, Leandro Sugitani, que veio fazer mestrado comigo, desde o mestrado resolveu o que ele gostaria, ele era matemático de formação, trabalhar com esses seminários do Tarski. O Leandro passava horas todo dia ouvindo as gravações, porque o inglês era muito difícil, era inglês polonês, as conferências dele foram digitalizadas, foram preparadas em inglês, revisadas com todo cuidado e essas conferências do Tarski deram origem à dissertação de mestrado e à tese de doutorado do Leandro. Na tese de doutorado nós tivemos contato com vários, com o Guivan, com o Rodgers, com o Medax, com todos os últimos colaboradores do Tarski, analisamos os quatro problemas em aberto, verificamos que, na verdade, um deles só que foi solucionado em parte. O Leandro apresenta um tipo de solução, um tipo de lógica para lidar com os problemas e vimos a riqueza que ainda permanecia nesses problemas em aberto do Tarski. Mais do que isso, na época das conferências, nos anos 75, o Tarski ainda pensava que, através das relation áudibras, ele poderia apresentar uma estrutura algébrica, a estrutura algébrica associada ao cálculo de predicados de primeira ordem no fragmento dos predicados binários. Muito bem, depois da tese de doutorado do Leandro, nós passamos muito tempo preparando e foi publicado este livro. Ati, we have published this book concerning the lectures delivered by Alfred Tarski in 1975 at the University of Campinas, where he presented his last works and last conjectures concerning relation algebras. O livro foi publicado numa série especial de livros comemorativa dos 50 anos da Unicamp em 2016 e, no final do livro, nós temos um apêndice onde aparecem as atas desse simpósio Tarski, que foi o primeiro simpósio de lógica na Unicamp, do qual participaram o Newton, a Ida, o Rochuaque e vários jovens pesquisadores brasileiros na época. O livro é bilingüe, it's a bilingual book em português and inglês. Vamos lá. Sobre a tradição algébrica analógica, Leibniz já tinha vislumbrado a perspectiva matemática sobre a lógica quando ele sugeriu a sua célebre linguagem característica universales e o seu cálculo raciocinato, uma linguagem universal e uma forma e procedimentos para manipularmos esse cálculo para que puder para aquisição de conhecimento, argumentando que essa linguagem e esse cálculo seriam fundamentais para o uso em ciência e para discussões metafísicas. Nós apresentamos os principais matemáticos e filósofos que estabeleceram a tradição algébrica da lógica sob as quais a teoria das relation álgebras foi concebida e quem de um certo ponto realizaram esse projeto de Leibniz dentro daquilo que seria possível em termos de linguagens formais. Foi apenas com os trabalhos de Bulle que viveu entre 1815 e 1864 que os estudos da lógica se desviaram da influência de muitos séculos de Aristóteles e assumiram um caráter matemático que deram origem a uma nova perspectiva sobre o tratamento descritivo da razão. Bulle aplicou a linguagem da aritmética adaptando-a para formalizar algumas das leis da lógica. Sua abordagem esteve de acordo com os desenvolvimentos estavam de acordo com os desenvolvimentos matemáticos de seu tempo especialmente com o surgimento recente no século XIX da álgebra bristrata na qual a aritmética tinha passado a desempenhar um importante papel. Após estabelecer algumas leis fundamentais na forma de equações Bulle observou que diversas outras leis poderiam ser calculadas por meio de uma maquinária aritmética básica de forma análoga como os números como trabalhamos com os números. O seu cálculo de classes é considerada a primeira framework esquema algébrico com os quais através dos quais a lógica passou a ser tratada. É o primeiro a primeira abordagem algébrica. Augustus de Morgan que eu fiquei sabendo eu vi recentemente ele é um matemático inglês na verdade nascido na Índia. O seu trabalho viveu entre 1806 e 71 contemporâneo de Bulle o seu trabalho em lógica foi principalmente influenciado pela tradição aristotélica. pelo desenvolvimento da álgebra distrata e pelas suas conjecturas sobre suas preocupações relativamente à educação matemática na qual a lógica para ele desempenhou um papel muito especial. Uma das suas dos seus primeiros objetivos conjecturas na lógica foi uma tentativa de reduzir todas as demonstrações que aparecem nos elementos de Euclides para demonstrações baseadas em silogismos categóricos. Esse esse trabalho esse propósito levou a buscar um formalismo matemático que com silogística com razão racionamento raciocínio silogístico pudesse ser formalizado. De Morgan rapidamente percebeu que silogismos não funcionavam como um sistema completo para descrever as formas necessárias das inferências lógicas. Lembremos que silogismos se referem a sentenças ou operações unárias como mortal animal homem etc. E quantificadores aplicados ou ao sujeito ou ao predicado mas não a ambos na mesma sentença. De Morgan percebeu que o raciocínio envolvendo relações binárias era indispensável para inferências matemáticas e também para o senso comum como as suas observações sugerem. Por exemplo homem e animal então a cabeça do homem é a cabeça de um animal segundo De Morgan é uma inferência mas não um silogismo. Então ele introduziu o primeiro formalismo que lidaria com sentas como todo homem acredita em algum deus que contém partículas outras e simplesmente a cópula é no caso contém a relação binária de livres e quantificadores aplicados tanto ao sujeito quanto ao predicado. Muito bem distintamente de Bull de Morgan introduziu sua própria anotação ao invés de trabalhar com a linguagem da aritmética. A motivação bulliana era muito mais aritmética que tinha passado a ser desenvolvida no século XX como fundamento mesmo da matemática e embora ambos os autores estivessem preocupados com a formalização da lógica através de uma abordagem matemática é claro que eles tinham propósitos diferentes em mente. Bulli procurou por uma álgebra da lógica em conexão com a álgebra de números da aritmética e de Morgan desenvolveu seu sistema tendo oscilogismos como seu primeiro gol e referência. O formalismo de de Morgan nos deu uma forma nos possibilitou um cálculo de relações binárias onde as conhecidas operações de conversion e composition foram introduzidas pela primeira vez. Tais operações fazem parte hoje da grande maioria da quase totalidade dos cálculos de relações desenvolvidos desde então incluindo a relation álgebra de Tarsky com que ele trabalhou nos últimos tempos. Obrigada. a notação de de Morgan não incorpora símbolos aritméticos diferentemente da de Bullion e parece que ele não pretendia acomodar ou incorporar o cálculo aritmético no seu cálculo de relações. Isso pode explicar porque o seu sistema não foi tão influente quanto o de Bullion que foi largamente aceito possivelmente porque foi baseado no cálculo da álgebra de números que era muito familiar no final do século XIX começo do século XX em termos de lógica Bullion teve um sistema bastante restrito desde que ele incorporou ou abarcou simplesmente a lógica proporcional enquanto que de Morgan lidou com uma lógica mais rica a lógica das relações binárias falta em de Morgan falta de fato um cálculo algébrico a la Bullion mas em Bullion falta uma abordagem lógica como a feita por de Morgan um ampliamento um ampliamento da abordagem via cálculo proporcional para um cálculo de predicados do atual fragmento binário em seguida nós vamos eu vou mostrar como que tal cálculo com riqueza lógica e algébrica foi introduzido Charles Peirce foi considerado por Tarsky isso aparece no nosso livro isso foi falado na primeira conferência dele aqui na UNICAM o Tarsky explicitamente considera Charles Sanders Peirce o criador do cálculo de relações binárias Peirce deslumbrou que os trabalhos de Bullion e de Morgan eram complementares entre si e tomou a si a tarefa de juntá-los de forma adequada vou fazer aqui uma citação de Peirce e sistema this system still leaves something to be desired. Moreover, Buhl's logical algebra has such singular beauty, so far as it goes, that it is interesting to inquire whether it cannot be extended over the whole realm of formal logic, instead of being restricted to the simplest and least useful part of the subject, the logic of absolute terms propositional, which, when he wrote, was the only formal logic known. The object of this paper is to show that an affirmative answer can be given to this question. I think there can be no doubt that a calculus or art of drawing inference, based upon the notation I am to describe, would be perfectly possible and even practically useful in some difficult cases and particularly in the investigation of logic. Curse, 1873. No cálculo de Curse, a operação relacional de composição dual e as relações distinguidas de vazio, universal, identidade e diversidade foram introduzidas pela primeira vez. Além disso, o sistema também contém operações unárias de complementação e inversão e operações unárias de composição, percepção e união. Gente, cada vez que eu descubro uma coisa de Curse, eu vejo como esse homem foi genial, parece que ele viu tudo o que ia acontecer no século XX, em lógica, é uma coisa fantástica. A ideia de Curse, bem como sua anotação, mudaram através de seus próprios artigos sobre o assunto, que foram publicados entre 1879 e 1903. No nosso livro, no livro que eu mencionei, o que nós fizemos antes de apresentar as conferências do TARC, que foram comentadas, nós fizemos uma introdução que eu considero bonita, bela e muito bem feita, com histórico sobre as Relation Algumas e também com todos os conceitos básicos para compreensão do que vem depois nas conferências. Então, na verdade, a gente tem uma introdução sobre Relation Algumas, uma introdução lógica, com resultados contemporâneos, chegando às questões contemporâneas. No nosso livro, nós consideramos o que parece ser a versão mais madura do pálculo de Percy, que foi chamado The Logic of Relatives, que foi introduzido por ele em 1883. Bom, também não vou entrar em detalhes lógicos, que não são lógicos, estamos assistindo, podem ficar sossegados. O que o Percy faz e introduz nos trabalhos dele pela primeira vez? Ele introduz operações e notações, como eu estou dizendo aqui, a operação de conversão é um i inclinado com um tiozinho em cima, complementação, um i com traço, produto booleano, que corresponde à intersecção, i,b, onde i e b são relações, tá? Boolean, relações arbitrárias. A soma booleana, que corresponde à união, l mais b, produto relativo, que é a composição de relações, l ao lado de b. A soma relativa dual, que é a dual da composição, é decomposição, é um maisinho, é uma cruzinha ali. A relação universal, que corresponde à unidade booleana, que ele representa com um símbolo quase o infinito. A identidade, a relação de identidade, que é a unidade relativa, que é o um, a relação vazia, que é o zero booleano, e a relação de diversidade, que é representada, que é o zero relativo. E aí, só para saber o que é aquela unidade universal, é o conjunto de todos os pares i, j, tal que j pertence ao universo, das relações. O um é o conjunto dos pares i e i, onde i pertence ao universo, das unidades. O zero, que é o vazio, é o conjunto dos i e tal que i, diferente de i para todo i lá. E o n, que é a diversidade, é a coleção de todos os pares, que representa todos os elementos do universo. E assim, o trabalho de Wack foi essencial para o desenvolvimento posterior do cálculo de relações, como uma teoria algébrica. É importante observar que ele não criou mais, ou muito, muita coisa relevante, sobre a axiomatização desse palco. De acordo com o Tarski, o cálculo de Peirce não pode ser considerado como uma teoria no sentido moderno, mas simplesmente como um maquinário para a prova e para a derivação de leis envolvendo relações binárias. O cálculo de relações de Peirce é o único fragmento de seu rico trabalho sublógico. Não é o único fragmento de seu rico trabalho, está faltando um nó, em lógica formal, o qual compreende álgebra booleana, lógica proposicional implicacional, lógica proposicional quantificada, gráficos estendidos. Agora nós sabemos o seu pequeno manuscrito, que no fundo é um precursor das lógicas não clássicas em geral. Ele percebeu que muitas leis que regiam operações sobre relações eram análogas às leis, isso aqui eu achei muito interessante, análogas às leis da álgebra linear associativa, que tinha sido profundamente investigada por seu pai, que todos nós sabemos que era um matemático, Benjamin Keirce. Ele também percebeu que analogias que ele estava procurando eram algumas vezes conflitantes e que ele não podia estabelecê-las completamente. Assim, ele mais tarde adotou uma abordagem mais elaborada, que são também os rudimentos de uma teoria de reticulados, da qual ele também é considerado um dos fundadores, e ele toma rudimentos de teoria de reticulados como base para o desenvolvimento do seu cálculo de relações. Parece evidente a sua tentativa de estabelecer uma dualidade entre operações booleanas e relacionais à lacunas que foram tratadas em seu sistema. O objetivo de Peirce é ele introduzir um cálculo para influências lógicas envolvendo relações. e o seu trabalho, como ele informou, mas não justificou completamente, era simplesmente considerar apenas relações binárias. Com o ocorrer do tempo, devido à dificuldade de provar certos teoremas no cálculo de relações, Peirce parece que tendeu a deixar sua abordagem original e admitir que o uso de uma linguagem mais articulada seria necessário como parte desse cálculo. Isso o levou a introduzir um formalismo mais geral, contendo não apenas relações binárias, mas quantificadores e variáveis individuais que podem ser vistos como uma versão primitiva da lógica de primeira ordem. As abordagens de Peirce foram desenvolvidas e aperfeiçoadas em trabalhos subsequentes de Schroeder, Levenheim e, depois, Alfred Tarsky. Antes de Tarsky, Levenheim já tinha defendido o cálculo de que ele chamou de Peirce de Heide como uma abordagem apropriada para os fundamentos da matemática. E Alfred Tarsky, aqui nos nossos seminários, ele afirmou, sem dúvida, Peirce é o criador das Relation Audibles e quase que, digamos, o precursor ou o primeiro lógico a abordar o cálculo de predicados de primeira ordem na forma contemporânea. E o Tarsky também nos disse que, for, aside from the fact that the concepts occurring in these calculates possess an objective importance and are, in these times, almost indispensable in any scientific discussion, the calculus of relations has an intrinsic charm and beauty which makes it a source of intellectual delight to all who become acquainted with it. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ítala. Nós vamos fazer a sessão de questões imediatamente após as conferências. Então, nós temos dez minutos para questões, debate. Só levantar a mão... Olha, eu fiz o possível para falar muito mais sobre o significado e a importância e não uma fala em vinte minutos sobre, tecnicamente, as Relation Audibles. A gente seria mais relevante para esse tipo de evento. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber... Bom, primeiro, agradecer a palestra da professora Ítala. É sempre bom ouvi-la, né? Sempre muito didático e é um prazer estar participando desse encontro junto com ela. Mas eu queria saber, basicamente, se nos escritos do Perth, o Tarsk consegue identificar algum início do que depois a gente chamou de cilindrificação. Então, você tem, por exemplo, uma relação e aí você aumenta a realidade da relação juntando todos os elementos do universo lá, que é basicamente o que os quantificadores na lógica de primeira ordem fazem. e depois o Tarsk acabou lidando com álgebras cilíndricas. Ele foi fundador da... Ele fez a versão algébrica da lógica de primeira ordem por meio de álgebras cilíndricas. O Holmes fez a mesma coisa com álgebras monádicas, álgebras poliádicas. Mas existe alguma raiz dessas ideias nos textos do Perth? se a senhora sabe de alguma coisa nessa natureza? Não sei, Adriano. Não sei. Não sei. E o Tarsk, eu acho que não foi o Tarsk quem, de fato, usou álgebras cilíndricas e mostrou que elas correspondem à estrutura algébrica associada ao palco de primeira ordem para relações binárias. Não foi o Tarsk. Ele morreu. Quem fez foi aquele argentino que morava no Rio, lembra? Que trabalhava na PUC. Como é que era o nome dele? Que faleceu num barco lá na China, em Hong Kong. Foi aquele professor da PUC. Eu esqueci o nome dele. Quem publicou o trabalho, quem estabeleceu, que trabalhava com o Paulo Veloso também. Não foi o Tarsk. Foi o Tarsk que morreu sem estabelecer as álgebras. cilíndricas como estrutura algébrica social. Agora, eu não sei se na... Vocês vejam o que eu observei que o Percy percebeu que a votagem simplesmente usando relações binárias era fraca, que ele tinha que ampliar o poder da linguagem, que ele tinha que usar quantificadores, não é isso? Variáveis. Quer dizer, talvez ele tenha antevisto aí, mas eu não me lembro nem do Tarsk ter mencionado que o Percy deixou isso, mas o Percy antevisto precisava de uma linguagem mais rica e de mais... de uma linguagem mais rica e de mais normas, pelo jeito. Porque ele não era suficiente. E a linguagem que o Tarsk usa, a anotação, é parecida com a do Percy. Ele aperfeiçoa, usa alguns símbolos diferentes, mas, no fundo, o que ele usa são aquelas operações do Tarsk, do Percy. Obrigado. Nosso livro faz isso com cuidado, meu Deus. Mas eu não sei se o Tarsk fala que o Percy tinha percebido... Eu já acredito que sim, sabe por quê? Por que ele percebeu que ele precisava de uma linguagem que já era uma abertura para o palco de predicados? Mas nunca li isso, não. Mais alguma questão? Mas é fantástico, Percy, não é? Não é fantástico esse... Pensador? Eu tenho uma... Observação, na verdade, não é exatamente uma questão, mas agora essa última fala da Ítala, né? Quer dizer, por que o Percy percebeu que tinha uma necessidade de desenvolver uma linguagem mais potente, a discussão toda ali naquele contexto parte de uma discussão que é própria da lógica na Inglaterra na primeira metade do século XIX, que é muito rica, na primeira metade do século XIX, depois na segunda metade e os ingleses ficam um pouco para trás. O principal nome é justamente o Percy. Mas o problema ali, ele nasce da dificuldade que havia de exprimir a quantificação do predicado. Então, o Percy chega a essa linguagem justamente fazendo o percurso inverso ao percurso logicista, ao percurso do Frege, piano, apesar do piano conhecer, estudar muito profundamente os escritos do Percy. Então, ele vai, a partir das considerações sobre como incluir na cópula a quantificação, é que ele vai chegar a essa ideia, e não justamente o contrário, que é o que faz a tradição logicista do Frege e tal. É, filiana. Então, é o percurso inverso, para chegar em soluções bastante similares. É isso. Itala, você gostaria de comentar? Não, eu, essa observação do Preciano é muito interessante. Interessante, essa abordagem do Preciano era muito autóctones, muito dele, muito particulares. E ele, na época, quase era só em desenvolvimento lógico dos Estados Unidos. Um período em que eu fico impressionada, porque, para ele conversar com os lógicos europeus, era tudo com cartas, isso demorava. Uma de correspondência quando era seu Pedro Pantor, ele valorizou criações de lógica europeus, às vezes, mais do que os próprios colegas europeus, como foi o caso do Pantor. Então, é impressionante. Ele sabia a tecnologia, ele sabia a álgebra abstrata, que era uma criação do século XIX, e acompanhava, de fato, o desenvolvimento da lógica dos cílios, da matemática, muito alta, muito impressionante. E agora, o Tobias, que foi aluno do livro, foi aluno de doutorado, agora ele vai falar sobre o sistema equivalente de Preciano, no evento, e é uma, também, algo impressionante. O Tobias quer trabalhar sobre o universal em Preciano, e ele vai mostrar como o Preci associava a generalidade à não-valididade especial do terceiro excluído, como ele associava a vacuidade do Leibniz à não-valididade geral do princípio da nova eleição. Isso também é uma das coisas que a gente pode pensar muito interessantes. Eu acho que tem uma lição com as tabelas equivalentes e com a concepção de lógica como a terceira, a ciência normativa, onde eu vejo que o Preci vislumbra a possibilidade de usar os tipos de lógica dos tipos da lógica de Estotéria. Eu acho que tudo tem a ver com essa concepção geral dele, inclusive de universais e de probabilidade. Bom, vou fazer também uma questão, Itala. Obrigado pela conferência. Eu achei muito interessante uma passagem que você colocou nos slides, na qual você disse que o Preci pensava nessa álgebra relacional como uma espécie de machinery e não como uma teoria. eu fico me perguntando se isso não era uma característica não só do Preci, mas de toda essa tradição dessa tradição algébrica, desses algebristas, desses primeiros algebristas, também em contraposição com a escola de Frege e de Russell, como sendo mais um ponto de contraste entre aqueles que pensaram depois as teorias como escritas dentro de um sistema formal, esse tipo de coisa. Você tem algum comentário sobre isso? Quer dizer, essa característica de tomar esse cálculo como só uma machinery, uma espécie de ábaco para calcular, faz parte dessa época dos primeiros algebristas? Eu acho que você tem toda a razão e acho que a minha fala teve um pouco esse sentido desde que eu comecei apresentando live notes com o cálculo do raciocinato baseado na característica de universais, na minha característica de universais. Então, eu tenho a impressão que a tradição é um pouco aí também. Talvez isso seja bem pensado como uma das bases históricas também para a comparação da comunidade. Então, acho que é uma tradição sempre se chamou atenção de algo bem importante. Sem tirarmos importância, eu já vi a do Bulley teve uma continuação mais aritmética, a do Demorto é muito mais lógica, e a do Peirce pega exatamente as duas coisas. Tem uma importância lógica fundamental na construção de uma linguagem de notação, ele percebe que precisava de uma linguagem mais rica, mas ele chama atenção que ele está criando um maquinário para lidar com diferenças. muito interessante de termos um maquinário. Cassiano? Sobre esse ponto que você levantou, Anderson, tem uma observação. o Peirce é muito clara a diferença entre um cálculo tal como o Bulley teria almejado e uma notação lógica em que é possível ver a lógica em operação. Nesse sentido, o Peirce não gosta da ideia de um cálculo, apesar de ter desenvolvido uma linguagem poderosa e ele não estava interessado, por exemplo, em economizar passos inferenciais, apesar de ter desenvolvido o operador Schaeffer 30 anos antes do Schaeffer. Mas ele não perseguiu essa veia de investigação, porque eu acho que nesse sentido ele está mais próximo de uma tradição medieval que é a do pensamento simbólico, que é a tradição inferencialista medieval de traduzir inferências em diversas linguagens simbólicas. E nesse sentido ele se afasta muito da ideia de uma língua característica laguniziana. O mais importante não é exatamente o cálculo. E aí tem uma diferença entre a matemática e a lógica. Para ele, a matemática é a ciência que tem dois, digamos assim, aspectos fundamentais. que é a construção de hipóteses abstratas e a dedução das consequências dessa hipótese. Para a matemática interessa fazer inferências. Fazer inferências no sentido de chegar à conclusão. Então vale um princípio de economia ou de parcimônia, digamos assim. A lógica não necessariamente. na lógica o que vale é o processo de tirar, não é o processo que tira conclusões, mas é justamente o processo de tirar conclusões. É esse fazer que interessa ao lógico. Então a linguagem para ele estaria, a linguagem informal, simbólica, estaria ao auxílio dessa análise dos processos inferenciais, dos passos inferenciais que permitem o estabelecimento da conclusão. Acho que essa é a grande diferença com relação a essa tradição freguiana. É o que o Hintke fala lá da linguagem como meio universal, linguagem como cálculo, só que o Hintke não reconhece, quer dizer, não insere o Peirce numa tradição que é a tradição na qual ele mesmo se inseria, que é essa tradição do pensamento simbólico e do inferencialismo medieval. Então não é exatamente também aquilo que o Hintke fala da linguagem como meio universal, ou da linguagem como cálculo, isso é um tipo de questionamento que é interessante para nós, talvez, contemporaneamente, mas não é exatamente o mesmo do Peirce. Então tem essa, eu acho que essa distinção entre a lógica e a matemática ali no Peirce, ela é importante para pensar essas coisas. Enfim, falei demais, ainda vou falar disso. Bom, então vamos dar continuidade à nossa mesa redonda. O próximo palestrante é o professor Edelso, Gonçalves de Souza, o professor Edelso é doutor em filosofia pela USP, com uma tese intitulada O Problema de Detouche e as Lógicas Heterodoxas, ensaio sobre o uso de lógicas não clássicas nos fundamentos da física, uma tese de 1995, orientada também por Newton da Costa. Atualmente, o professor Edelso é professor doutor na Universidade de São Paulo, foi professor da PUC durante muitos anos também e atua nas áreas de lógica, lógica abstrata, lógica para a consistente e teoria de categorias. Em breve, será livre docente na Universidade de São Paulo. É um prazer recebê-lo, Edelso. Passo a palavra para você. Você me ouve bem? Muito bem. Ótimo. Eu gostaria de dizer obrigado aos organizadores desta importante reunião. Eu fui professor da Universidade de São Paulo há 21 anos e é um prazer to be here again and again and again and again. I'm going to talk about paraconsistentization of logics. Let me... Just a moment. Seu navegador está impedindo o acesso ao seu compartilhamento da tela. será que eu não vou conseguir compartilhar com esse navegador? É isso? Oi, Edelso. É um ordenador de autorizar. Isso é autorizado. Eu tinha... É, eu tinha autorizado o Edelso, só que a minha internet caiu e eu retornei. Talvez tenha... Só um minutinho, por favor. Mas eu estou com... O navegador não está permitindo? Não tem alguma opção para o navegador permitir, Edelso? Aparecendo para você? Ele está autorizado. Você está autorizado. Então, será que eu preciso entrar com alguma outra... Porque eu entrei na... Eu entrei no... Provavelmente eu tenho que clicar... Vai para o começo. Apresentação de slides. Isso. Para o começo. Aqui. Isso. Eu vou consertando o que não dá. Bom, I'm talking about Portuguese and so I have the test in the screen. Eu vou falar sobre paraconsistentização de lógicas. Essa é uma técnica que procura transformar sistemas lógicos em sistemas paraconsistentes. não é uma... Não é uma técnica nova. Ela já... Várias pessoas já fizeram... Já contribuíram para fazer coisas dessa natureza. A diferença é que no que a gente vai estar fazendo aqui, a gente fez isso no ambiente da lógica universal. Ou seja, na literatura a gente vê... A gente tem paraconsistentização a partir da lógica clássica, a partir de alguns outros sistemas. O que a gente está fazendo aqui é uma técnica absolutamente geral e a gente percebeu que essa transformação que troca um sistema por um sistema paraconsistentizado, ela pode ser definida como um funtor na categoria das lógicas universais. e a gente tem feito essas coisas nos últimos anos. Esse é um trabalho conjunto com o professor Alexandre Costa Leite e o professor Diogo Henrique Bispo Dias. O Alexandre é professor da Universidade de Brasília e o Diogo foi professor da Universidade do Norte do Paraná. Então, a próxima. O que a gente vai fazer, então, é mostrar como que a gente pode, paraconsistentizar lógicas no nível abstrato, usando um tipo de transformação na classe de todas as lógicas abstratas. E esse tipo de transformação a gente chamou de paraconsistentização por meio de conjuntos consistentes. Próximo. Qual que é a ideia geral? A ideia geral é, existem vários sistemas lógicos, em particular a lógica clássica, ela aceita esse princípio que está aí. Ali deveria ter um sinal de negação. Então, a partir de dois enunciados contraditórios, a gente pode tirar qualquer enunciado. Esse é o princípio famoso, chamado de ex-falso, quadlibet. Esse é o princípio que vale na lógica clássica. E a ideia de uma lógica paraconsistente quando ela não aceita esse princípio. quando de dois enunciados contraditórios, a gente pode tirar qualquer enunciado. Só que, olhando para esse princípio, a gente percebe que, para ser enunciado dessa maneira, eu preciso do símbolo de negação. Mas a gente pode pensar que tirar qualquer sentença a partir de um conjunto de sentenças poderia ser tomado a partir de sistemas que, inclusive, não contêm o símbolo de negação. Então, é isso que a gente vai tentar fazer agora. A ideia é tentar construir uma transformação que, na lógica transformada, esse princípio seja bloqueado. Próximo. Então, a gente parte de um conceito bem geral de lógica, uma lógica abstrata é simplesmente um par formado por um conjunto não vazio e um operador de consequência. Transforma subconjuntos de X num outro subconjunto de X. Então, cada subconjunto de X, quando você aplica o operador, o conjunto que a gente obtém é o conjunto das consequências do conjunto original. Isso é tudo usual. Do ponto de vista os trabalhos de lógica abstrata também começaram com Tarsk, na década de 30 do século passado, o que o Tarsk fazia era basicamente definir lógica abstrata dessa maneira que está aí, mas ele impunha certas condições para o operador de consequência. O operador de consequência tinha que ser inclusivo, tinha que ser idempotente, tinha que satisfazer uma espécie de compacidade. A gente não faz isso aqui, para a gente uma lógica abstrata é simplesmente uma estrutura, não precisa ter axioma nenhum. Então, as lógicas abstratas usuais são casos particulares dessa noção mais geral de lógica abstrata. A gente precisa não ter nenhum tipo de axiomática porque a transformação de paraconsistentização vai preservar certas propriedades e vai bloquear outras propriedades. Então, do ponto de vista abstrato, é mais fácil imaginar uma lógica abstrata como uma estrutura qualquer sem nenhum vínculo no operador de consequência. O próximo. Aí, a gente pode definir o que é um conjunto consistente. Você tem uma lógica abstrata dado por um conjunto, seu operador de consequência, pega um subconjunto, quando que a gente diz que esse subconjunto é consistente, quando ele não produz todas as consequências possíveis. Ou seja, quando eu aplicar o operador de consequência nele, eu não obtenho o x inteiro. Caso contrário, a gente diz que o conjunto é inconsistente. Então, repara, para definir consistência e inconsistência, eu não preciso fazer nenhuma hipótese sobre o que os elementos de x são. Eu não preciso, por exemplo, do operador de negação. Eu posso falar inconsistência sem falar de operador de negação. Aliás, essa era a definição que o Tarsky usava naqueles primeiros trabalhos da década de 30. Próximo. Então, a gente não precisa de um operador de negação para definir consistência, esse conceito pode ser definido, o conceito de consistência pode ser definido em qualquer lógica abstrata. Próximo. Agora, suponha que eu tenha um operador de negação. Eu quero definir quando uma lógica abstrata é paraconsistente. Qual que é a ideia? A ideia é dizer, olha, ela é paraconsistente quando ela não aceita o princípio do ex-falso. É a definição que está logo embaixo. Então, para uma lógica abstrata ser paraconsistente, eu preciso que o conjunto de base, o domínio da lógica X, tenha um operador de negação, tá certo? E ela vai ser paraconsistente quando existir algum subconjunto do X em que eu tenho um par de sentenças contraditórias como consequências desse conjunto, mas esse conjunto não é inconsistente, ele é consistente. portanto, é um conjunto que pode tirar um par de sentenças contraditórias, mas é um conjunto que não trivializa, ele não é capaz de tirar todas as sentenças. Isso define um sistema lógico como paraconsistente. Então, para a gente qualificá-los como paraconsistente, a gente precisa que o sistema contenha um símbolo de negação. Próximo. Então, as lógicas paraconsistentes, elas basicamente não aceitam o princípio do X-falso. A lógica clássica é um exemplo, e existem uma quantidade infinita de sistemas lógicos, de sistemas de lógica que são paraconsistentes. A hierarquia do professor da Costa, tem um monte de sistemas polivalentes que são paraconsistentes, tem lógica relevante, lógicas de implicação restrita, você pode combinar lógicas paraconsistentes com lógicas modais, paraconsistência é um campo vasto da lógica que a gente tem contemporânea. Então, qual que é a pergunta? Como converter, a pergunta restrita seria, como que a gente pode converter a lógica clássica num sistema paraconsistente? Partindo da lógica clássica, o professor Newton, quando bolou a hierarquia C, ele começou a fazer os sistemas diretamente, ele tenta, ele preserva o máximo que ele consegue das teses da lógica clássica e faz pequenas alterações nos axiomas. A ideia de paraconsistentização não é fazer isso. Você parte de um sistema, você não mexe nas axiomáticas. O que você faz é mexer na relação de consequência do sistema. Pode ir para a próxima. A ideia é muito simples. Olha só. Você pega uma lógica L, que tem um, então, ela é dada por um conjunto e um operador de consequência. Agora, eu coloquei um subscrito aqui, porque eu vou tratar de lógicas diferentes. Então, eu parto de uma lógica L e eu vou definir uma P-transformação dessa lógica. Vai ser uma nova lógica que eu chamo de PL, que vai ter o mesmo domínio, está vendo? O X é igual, mas o que vai mudar é o operador de consequência. Como que ele vai mudar? Ele vai mudar da maneira que ele está escrito aí embaixo. As consequências de um conjunto vai ser a união das consequências de todos os subconjuntos daquele conjunto dado, que são consistentes com respeito à lógica base, à lógica L. Então, o que que faz PL? Ela proíbe inferências de L a partir de conjuntos que não são consistentes. Basicamente, é isso que ela faz. se a lógica original satisfazia o X falso, a lógica transformada deixa de satisfazer o X falso. Ao fazer isso, a gente pode estudar uma série de propriedades dessa P-transformação. Isso é o que a gente vem fazendo nos últimos anos. A gente vem nos últimos anos tentando estudar como é que fica a paraconsistentização da lógica clássica. Quais propriedades são preservadas? Quais propriedades são perdidas? Que propriedades têm essa lógica transformada? Então, passa para o próximo. Então, o que que vai acontecer na paraconsistentização? Uma sentença é consequência de um conjunto na lógica transformada? se ela for consequência na lógica original de algum subconjunto daquele que é consistente. Essa lógica PL é chamada de P-transformada de L. E essa transformação é o que a gente chamou de paraconsistentização de L. Se você definir a categoria das lógicas abstratas como uma categoria em que os os morfismos são traduções entre lógicas traduções injetivas essa transformação vira um fundor ela tem as propriedades de um fundor numa categoria ou seja, ela preserva várias propriedades interessantes. Então, pode passar para o próximo. Então, o que que a gente tem? Imagina que você tem a categoria log que é a categoria das lógicas abstratas, o que essa transformação faz é construir um operador dentro dessa classe de lógicas abstratas. Ela pega uma lógica abstrata qualquer e constrói a paraconsistentização dela. Pega uma qualquer e constrói a paraconsistentização dela. Ao fazer isso, várias perguntas surgem. Como que essa transformação se comporta do ponto de vista algébrico? perguntas muito simples. Se eu paraconsistentizar duas vezes, o que que acontece? Essas questões não são fáceis de responder. Existe uma série de propriedades que uma lógica tem que ter para a gente às vezes certas propriedades são preservadas, certas propriedades são perdidas. Então, pode ir para a próxima. Uma coisa interessante é que não importa a lógica L básica, quando você transforma a lógica para a paraconsistentização, a lógica transformada é obrigatoriamente monotônica. Monotonicidade significa que se um conjunto é subconjunto do outro, as consequências do primeiro também são subconjunto das consequências do segundo. Então, mesmo que a lógica L inicial não seja monotônica, a paraconsistentizada sempre é. Segunda coisa, a paraconsistentização não preserva nem inclusão, nem idempotência, portanto, não preserva também transitividade, perde a transitividade, justamente porque na transitividade você pode dar um jeito você consegue escamotear conjuntos consistentes entre as sentenças que estão envolvidas na transitividade. Então, a gente consegue provar que não vale nem inclusão nem impotência. É fácil fazer isso, você pega a lógica clássica, por exemplo, e pega uma sentença que é uma contradição na lógica clássica, pega essa sentença e coloca dentro de um conjunto, que é uma sentença contraditória. Essa sentença não é consequência paraconsistente desse conjunto, porque não vai ter nenhum subconjunto consistente que implique essa sentença, porque ela própria é uma contradição. Então, não vai valer a inclusão. O argumento para idempotência é um pouquinho mais complicado, isso a gente estudou nos textos que eu vou depois mostrar no final da palestra. outra coisa, essa lógica ela preserva a compacidade, preserva a finitude. A ideia de finitude, de compacidade, é a ideia de que se uma sentença é consequência de um conjunto, então ela é consequência de uma parte finita do conjunto. A lógica, quando a lógica de base é compacta, a versão para a consistentizada também é compacta. Pode ir para o próximo. Então, a gente tem trabalhado nessa direção há muitos anos, o primeiro artigo saiu em 2016, que a gente chamava essa transformação de uma transformação funtorial, porque, na verdade, ele é um endofuntor. Nesse primeiro artigo, a gente fez um estudo completo de quais propriedades a lógica proposicional clássica satisfazia, nesse primeiro artigo. Foi publicado em 2016. Depois, em 2019, a gente levou essa ideia para a noção de sistema formal axiomático, sistemas de lógica que são estabelecidos por meio de axiomas e regras de inferência. Então, nesses sistemas, a gente define naturalmente a noção de dedução dentro desse sistema. Ora, para fazer uma paraconsistentização dentro desses sistemas, a gente introduziu uma coisa que se chama paradedução, que é uma espécie de dedução controlada, em que as hipóteses que a gente usa em cada linha de dedução, a gente sempre garante que essas hipóteses são consistentes em relação à lógica original. Então, a mesma ideia que a gente tinha feito no primeiro artigo, a gente levou para os sistemas axiomáticos formais, introduzindo essa ideia de paradedução. Aí, recentemente, esse ano, a gente publicou um artigo na Lógica Universalis, chamado Paraconsistent Orbs of Logics, em que a gente chama a atenção que essa maneira com que a gente propõe paraconsistentização é apenas uma maneira de fazer. Existem muitos outros tipos de maneiras de paraconsistentizar, introduzindo operador de bom comportamento, fazendo aquelas LFIs que o professor Walter trabalha, introduzindo polivalência, dá para a gente paraconsistentizar de vários jeitos. Se a gente imaginar que cada uma dessas transformações é um tipo de transformação que leva uma lógica numa lógica paraconsistente, a gente pode tentar considerar as várias maneiras de paraconsistentizar uma lógica. Ao fazer isso, a gente pode considerar a órbita de uma lógica dentro de um espaço de lógicas. O que seria a órbita da lógica? Seria as várias maneiras que a gente tem de paraconsistentizar. Isso foi tratado nesse artigo de 2021. E a gente também tem um artigo que ainda não foi publicado, está submetido, que é estudar para a consistentização de alguns sistemas polivalentes. Então, a gente estudou o sistema K3 do CRIM, a gente estudou o sistema G3 do Giedel, e a gente estudou a lógica do paradoxo do priest. Acontecem coisas interessantes nessa... No caso da lógica do paradoxo, é interessante porque a lógica do paradoxo, ela já é uma lógica paraconsistente. Então, a gente perguntou o que acontece se a gente paraconsistentizar uma lógica que já é paraconsistente. No caso da lógica do paradoxo, a lógica do paradoxo é um ponto fixo desse operador. ou seja, quando você paraconsistentiza a lógica do paradoxo, ela não muda. Você tem um ponto fixo desse operador. E a gente tem trabalhado nessa direção e esse é um trabalho conjunto, repito, com o professor Alexandre Costa Leite da Universidade de Brasília e com o Diogo Henrique Bispo Dias, que era da Universidade do Norte do Paraná. Próximo. É isso. Obrigado. Obrigado, professor Edélcio. Bom, nós abrimos então para questões, debate, dez minutos. Basta levantar a mão. Então, Cassiano e Ítala. Cassiano. Tá bom. Edélcio, muito obrigado pela apresentação. eu fiz uma pergunta para você há um tempo atrás, você não me respondeu naquele momento, mas respondeu agora, quer dizer, como avaliar bem, como julgar bem se um sistema de lógica está bem para consistentizado. Mas, vendo a sua apresentação, eu fiquei com uma dúvida com relação ao que você falou num dado momento sobre aquilo que uma lógica para consistente deixa de lado. Você falou, deixa de lado inclusão, deixa de lado uma série de questões aí. Muito bem. Então, o que é exatamente que uma lógica, como é que você julga exatamente se uma lógica está bem para consistentizada, quer dizer, qual é o procedimento que garante a a a inferência, porque se não tem inclusão, não tem transitividade, quer dizer, o que é exatamente, qual é a característica, o que que preserva-se, então, nessa lógica para consistente? Como é que você constrói uma semântica, por exemplo? Não sei se a minha pergunta é muito iniciante, muito básica, mas eu fiquei realmente curioso. Essa é uma pergunta importante, sim, como é que fazer uma semântica para essas coisas, mas veja, como eu tinha dito agora há pouco, você tem várias maneiras de para consistentizar, então, é difícil dizer o que que significa para consistentizar, entre aspas, de fato, esse método para consistentizar de fato, isso eu não sei, não sei, você tem muitos métodos diferentes para fazer um trabalho parecido, e a gente precisaria comparar métodos. O que esse trabalho faz é para consistentizar no seguinte sentido, eu costumo dizer, tem um mote, esse sistema de para consistentização, o mote é o seguinte, não raciocine com conjuntos inconsistentes, isso é o que ele faz, esse sistema expressa exatamente essa, essa, digamos, essa, esse conselho, né, olha, não raciocine com conjuntos inconsistentes, se você raciocine com conjuntos inconsistentes na lógica clássica, você obtém qualquer coisa, isso é o ruim, entre aspas, é a parte ruim da coisa, então, a gente quer bloquear esse tipo de coisa, né, então, por exemplo, você quer bloquear, fazer inferências do tipo, Edelson é professor, Edelson não é professor, logo a lua é feita de queijo, você não quer uma inferência dessa, e veja, do ponto de vista pedagógico, quando você mostra, quando você apresenta a lógica clássica para os alunos, e coloca esse argumento na lousa, eles imediatamente dizem que ele é inválido, mas do ponto de vista clássico ele não é inválido, ele é válido, isso causa espanto, e é justamente o que essa versão para consistentizada não tornaria esse argumento válido, ele seria inválido porque você não pode raciocinar com ambas as premissas ao mesmo tempo, então você não tira que a lua é feita de queijo, a partir de duas premissas contraditórias, essa ideia, semântica, semântica é complicado, porque para fazer uma semântica para esse negócio, você teria que ter controle sobre a consistência dos argumentos a cada passo que você argumenta, se você está na lógica proposicional clássica, fazer a semântica é mole, porque a consistência de um conjunto finito, ele é decidível a consistência, tá certo? Mas se você vai para a lógica de primeira ordem, aí a coisa fica muito mais complicada, porque você não tem um teste de decisão para a consistência em lógica de primeira ordem, então tem gente que vai dizer, não, então não tem semântica, não, eu acho que não, depende de como é que você encara a noção de semântica, e também você tem semântica de valorações, semântica de valorações serve para qualquer coisa, desde que você consiga definir o que é um conjunto maximal, consistente e tal, você faz uma semântica lá, pode ser uma semântica complicada, mas não é nada demais, dá até para, no caso clássico, você consegue inclusive programar um computador para verificar se uma determinada inferência é válida ou não numa versão para consistentizada da lógica clássica, um tipo de lógica que a gente chamou de paraclássica, é isso. A professora Ítala. E, Elcio, muito obrigada pela apresentação, acho sempre muito interessante. Essa é a sua observação para o Cassiano, de que no fundo, quando você para a conscientização, você está dizendo, você pega o conjunto de relações de consequência, une, mas relativamente a subconjuntos usados da sua primeira linguagem, onde há são consistentes. Então, o que você diz? é como se você estivesse dizendo, você acabou de explicar, que eu acho interessante intuitivamente. Não pegue pedaços inconsistentes da sua lógica inicial, não é isso? Ao mesmo tempo, eu acho que eu interpreto as versões tão erradas. Você fala, vamos trabalhar com porções consistentes, mas quando você pega a união das consequências dessas porções e você paraconsistentiza, você também está agora compatibilizando numa sopa, num universo, essas porções que eram paraconsistentes e que podem passar a ser inconsistentes em si. Por isso que você está aí na parte. Isso me lembra bastante a teoria da verdade. Essa lógica, essa paraconsistentização vai ser muito interessante para servir de base para quase verdade para a costa. você vai ter porções consistentes onde você pode interpretar. Bom, a pergunta do Cassiano, eu não vejo muito problema porque simplesmente você passa a ter uma lógica em que a relação de consequência é não monotônica. Nós temos resultados importantes sobre lógicas não monotônicas e inclusive a sua importância para programas de computação. Então, não vejo problema se tem uma relação não monotônica. Agora, eu tenho uma pergunta que nunca tinha me ocorrido, Edelson. essa função de paraconsistentização, sua função P, ela parece que é uma tradução de acordo com aquela definição do Jair. parece que ela é uma tradução, me parece que ela não é conservativa, por isso que ela tem características mais débeis que as traduções e que lógicas. Eu não sei se ela é contextual, já foi com o nosso trabalho, porque se a gente provar que ela é a tradução, significa que ela preserva a relação de consequência direta, não inversa, tem alguns resultados da nossa teoria geral de traduções que já valeriam direto. a gente podia ver isso, Edelson. O que você acha? Então, acho que isso é uma coisa importante, sim, mas veja, o ponto é assim, quando a gente fez o primeiro trabalho sobre essa transformação, o trabalho era assim, você tinha a categoria das lógicas abstratas, do jeito que vocês fizeram, você, o Sete e o Jairo, é isso, não é? Então, você tinha a categoria das lógicas abstratas, para você ter uma categoria, você tem que, bom, os objetos são essas lógicas, e o que seriam os morfismos? Os morfismos são as traduções, está certo? E vocês tinham lá as traduções. Essa transformação, ela leva uma lógica numa outra e ela também atua sobre as traduções. Então, uma espécie de tradução é uma metatradução. Esse fundou P. Mas não deixa de ser uma tradução. Não, não, não deixa de ser uma tradução. Mas o que acontece, o que é interessante, o interessante é que, para essa transformação ser funtorial, a gente precisava que as traduções entre as lógicas, os morfismos, só podiam ser injetores. Naquele trabalho que vocês fizeram, as traduções podiam ser funções quaisquer, desde que eles preservassem o operador de consequência, para a gente não dar certo isso. Não dá certo porque... Pode pegar uma super categoria dela? Então, até pode, mas por que não dá certo? qual é a vantagem de você só ter traduções injetoras? A vantagem é que, se uma tradução é injetora, um conjunto consistente na primeira, ele continua consistente na segunda. Se as traduções não são injetoras, isso não acontece. Mas isso causa um outro problema. Quando você tem uma tradução qualquer, não apenas as injetivas, aquela categoria é completa, finitamente completa. Se você exigir que as traduções sejam só injetoras, a categoria não é mais finitamente completa. Ela não tem objeto inicial, não tem objeto final, produto não é definido de maneira usual, então, vira uma categoria toda torta, tá certo? E eu ainda estou trabalhando, tentando entender como é que funciona essa categoria toda torta. a categoria das lógicas, isso foi estudado daí por mim pelo Écora, minha fitosa, a categoria é bi-completa, a categoria entre lógicas e traduções gerais é bi-completa, a categoria das lógicas e traduções conservativas que é por completo, que tem um resultado sobre função injetora, e depois eu vou ver para te mandar. Mas, por outro lado, por outro lado, repara que todas as traduções entre lógicas que a gente conhece são todas injetoras, todas. A tradução do Guedes é uma injetora que traduz a lógica clássica na lógica intucionista. A tradução do Guedes não é nem tradução para nós, ela é muito saca. É, nem a tradução, mas, por exemplo, a tradução do Newton é injetora, que traduz a lógica clássica dentro do cálculo C1, por exemplo, a tradução é injetora, porque é uma tradução na estrutura das fórmulas, então, a fórmula diferente é sempre traduzida de um jeito diferente. Então, é garantido que a função que traduz é injetora. Bom, a gente não vai discutir mais aqui de traduções conservativas. Sim. Em geral, é isso. Obrigado, professora, pelas considerações. Obrigada. Agradeço novamente, professora Edelcio, pela palestra. Prosseguindo, então, com essa mesa redonda, eu anuncio que a próxima conferência será realizada pelo professor Cassiano Terra Rodrigues. O Cassiano é doutor em filosofia pela PUC, com uma tese intitulada Estudos sobre o Conceito de Ciência na Filosofia de Charles Sanders Peirce, uma tese de 2005 orientada pelo professor Ivo Assad Ibre. Atualmente, o professor Cassiano é professor doutor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e atua nas áreas de pragmatismo estadunidense, influência do pragmatismo no pensamento brasileiro, filosofia do senso comum, epistemologia, filosofia da linguagem e da lógica, estética semiótica, lógica e filosofia da ciência, entre outras áreas. E o professor Cassiano nos brindará com a palestra intitulada Peirce inventou ou não uma tabela de verdade matemática para os conectivos. Passo a palavra para o professor Cassiano. Muito bem, obrigado Anderson pela apresentação, vocês estão me ouvindo bem aí? Está bem? Está bom. Obrigado pela... por falar que eu vou brindar, espero que sim. espero que sim. Agradeço aí a Heloisa e a todo mundo da organização do evento. Eu vou repetir as palavras do Edelcio, eu também fui professor da PUC, menos tempo do que ele, mas fiquei 12 anos na PUC, então é um prazer também estar aqui mais uma vez. Cheguei na PUC para fazer doutorado justamente quando os eventos de pragmatismo estavam acontecendo, começando a acontecer. Eu e a Heloisa participamos desde o segundo encontro ou terceiro, não me lembro. Eu desde o quarto. Do quarto, né? eu vi o primeiro encontro do pragmatismo porque nessa época o Ivo já tinha me convidado para fazer doutorado, então eu posso dizer que eu vi todos. Enfim, então é um grande prazer estar aqui mais uma vez, ainda que nessa situação pandemônica que estamos ainda vivendo, mas ano que vem esperamos estar todos juntos. Enfim, eu vou apresentar então aqui a minha tela sem mais delongas e vou falar em inglês, tá bom? E depois nos debates a gente pode alternar, né? Falar em português e tal, depende das perguntas, se tiver. Well, I will present my... Let me see if I... Oh, yeah. And I will present in English. All right. I will present in English. So, if you have any questions, any further questions, later on we can discuss. as my title in the presentation makes it clear, the general idea is to inquiry whether Peirce invented or not truth tables as we know them today. And second point is does it matter at all what... Well, the very question announces my answer. I mean, it doesn't really matter. It does matter but not really. And I will try to make it a clear development of the question maybe and if I'm successful then you can tell me later. All right. The first point is where does the question lie? The question is grounded upon a certain understanding of what truth tables are and why they're useful. And there is a debate going on for a certain while since the works of mainly the works of the late Irving Annelis that claimed that Peirce invented truth tables. And what is the point? Did Peirce know how to deal with truth values in a truth functional way? and besides that did he know to organize a procedure to decide propositional truth values or not? In some, did Peirce know the technique of truth tables? and besides the technique did he know the device the mathematical device of truth or a similar device or a similar mathematical device for a truth table? Yes or no? Well, the common answer is he knew the technique but he didn't know the device itself Annelies claims that Peirce well this common answer is defended by some people well there is Shosky's classic paper on that and there is also a certain story that tells that Wittgenstein invented the truth table technique and the truth table device in the tractatus and Annelies counterclaims this story and claims Peirce knew the technique and also invented the device so let's try to pursue this story and see where do we get so I guess you're seeing my presentation and this is the first presentation that's a page of one of Peirce's manuscripts this page was published in the collected papers but not with this symbology I guess that it was not published like this but I mean the paper was published but not the page this is where Peirce extracts some tautologies from a procedure he devises and this is one of the main arguments for Peirce that he not only knew the technique but also the device and so his work with tautologies is a sign of that let's see whether this is sustainable or not so this is the beginning of the story Wittgenstein's truth tables according to a common reading of this Wittgenstein invented truth tables and inserted the technique and the device of the truth table within a broader background of a metaphysical nature this reading is forwarded in Brazil by a colleague of ours Marcos Silva who claims that Wittgenstein was the first one to insert the technique the device into a philosophical metaphysical image or philosophical image of the world which is resumed in the two propositions I quote there the general form of proposition is the essence of a proposition and to give the essence of a proposition means to give the essence of all description therefore the essence of the world and that's the metaphysical context the metaphysical background for the device of truth table so Wittgenstein was not interested only in providing a method for analyzing logical validity determining truth values consistency whatever he's also thought of it as a representation of the essence of the world so well Wittgenstein would be the first one to make this but then we have certain let's see certain historical events that put this perspective into perspective I should say pardon by redundancy but well this is first on the algebra of logic 1880 this is Peirce's table for the 16 matrix table for the 16 logical connectives so the vinculum which is the bar above the formulas means negation it implies complementarity I guess it's the word so Peirce defined for the first time this is the first time Peirce's defines a table for the 16 logical connectives and the table means that for two propositions P and Q or A and B or B and C as the table shows there are 16 possible ways of combining them such that A and B B or C A implies A implies B etc you can construct all those ways of combining to the pair of propositions two different propositions so this is a first table first defined for the combination of propositions right and so the matrix says that using three individual terms A B and C there are two relations two basic relations is and is not the statement and its negation and 16 possible propositions can be formed and this is a beginning well but did he have is this device a truth table or not well from his students class notes from two years from two years after that let me show you the next yes we find diagrams taken notes from Peirce's students around 1880 Peirce taught at Johns Hopkins Hopkins University from 78 to 83 so this is around 80 80 maybe from 82 and those students are Alan Markman and Christine Led Franklin I will talk about Christine Led Franklin and those diagrams show more or less what the table showed the possible combinations of positive and negative values I mean truth and falsity and how to combine the values the possible combinations of those values in order you get 16 possible situations these tables could be interpreted as the proto-history of truth tables maybe if I'm allowed to use this expression so it's interesting that the pyramid for instance situations are represented by combining the pairs themselves and by relating the pairs to the corners so you have the possible logical situations the combinations of the pair of any two corners for instance here and here or whatever two corners you have you have you have six possible situations the combination of the pairs with any three corners gives another six four possible combinations and so on so this is a mathematical device diagram for a mathematical operation all right next well we have before Perth we have we have already cases of truth tables in the history of logic and flaws this is William Stanley Yerven 1864 and this is interesting because it shows the combinations between the elementary propositions the capital letters are positive and minor letters are false ones truth and falsity is the difference of the difference of the letters implied truth and falsity so you have the possible combinations and then he explains the principle in this quotation here and the number of the cases to be considered is therefore 2 times 2 times 2 times 2 or 16 since each may be present or absent each case can be 0 or 1 that's what he means they are shown in the table in which the sign 0 indicates absence or non-existence of a situation of the combination and 1 represents the existence so before continue Cassiano what does mean by AB big sorry means when the letter is big it means true it means not be no the let AB are maybe P and Q we can translate as propositions yeah I'm not understanding the table what does it mean AB column 1 what does it mean 0 AB 1 0 capital letters is positive yes yes and that's it all letter is accents the other one negative yes when you have the first line the first line AB AB positive but the column is 1 why do you have 0 in the first line first place here you say AB 0 it means that the both are not true it means 0 it's not it's a case where neither A nor B are okay 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 true okay yes 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 you and this is the case where A is true B is false all of them all of them all right you have all the possibilities all right this is a table of all binary connectives in classical logic that's yeah that's what it is that's what it is so it's from 1874 which is six years before Peirce devised that other table which is the more or less the same the same it's a representation of the same logical connectives yes so those are diagrammatic models of the positive situations and this is Stanley Evans well there are a lot of other examples you can find in history for representing logical connectives this table is especially interesting because it's served as a basis for Peirce's students Christine Led Franklin to devise her own table which is this table is another table for the 16 connectives right and so this is Christine Led Franklin's table and according to her understanding according to her understanding she starts from the Morgan's concept of the notion of universe of discourse as the domain of what is under examination and tries to with this table represent the constitution of the universe of discourse is it made up of objects that have certain characters or not and so she develops this table including zero here and to represent the constitution of the universe of discourse so it's very much like in the shape of truth tables as we know them today and you can see that one is true and zero is false for instance but her main concern Christine Led Franklin's main concern here was to represent the inclusion or exclusion of objects into the universe of discourse and the bar above the letters represent negation it means that in a certain situation the universe does not include a certain object of a certain type and so this is also a truth table but devised with another intent not exactly testing propositions but representing class inclusion all right and well so let's move on sorry and then we arrive at Perce well what is fundamental in Perce well class inclusion is fundamental but it's Perce devises a symbol which is this known as a claw sign which is the 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 crow's foot or the claw sign as it's known as and Perce calls it the copula of inclusion which works as a sort of very general connective a very it means for Perce that it can mean P implies C or it can mean class inclusion or it can mean also logical consequence and quotation goes logic supposes inferences not only to be drawn but but also to be subjected to criticism and therefore we not only require the form P therefore C to express an argument but also a form P well there are the indexes there P I includes C I to express the truth of its leading principle that means that P I denotes any one of the class of the premises and C I the corresponding conclusion the symbol is the copula and signifies primarily that every state of things in which a proposition of the class P positions of the class C I are true this is from 1888 developed there as you see it's difficult to understand exactly what it means but this would not be a problem he intends it to be so I mean how to differentiate class inclusion from set inclusion for instance that's the criticism Russell makes to purse well but then I'm not going deep into this detail here but because what I want to show is that the symbol that first devises for this leading principle of logic and relation the implication relation logical consequence class inclusion implication is developed by purse cursive notations and the next table shows it well elation then the sign for class inclusion and logical consequence is fundamental for purse because elation is the fundamental logical relation that expresses ergo in latin and this is one of purse's manuscripts that translates this relation into a truth table as we know it I mean this is the perfect truth table of logical material implication for those who know it might be clearer than for those who don't know it and this is a quotation from the 1880 that he explains that through the implication of false the introduction of negation into his relation then you have functional completeness as you can see we have already that if a is true we can write x implies a and whatever x may be that b be such that we can write b implies x whatever x may be then b is false and this is this is from the introduction of falsity the implication of what is false then you have then you have in persis algebra you have functional completeness from this well so this is why elation for persis fundamental and this is persis the manuscript page where the truth table is as you can see here right let's go further there there's another there's another point which is important which is persis discovery of what is known today as the sheper stroke which is his attempt to reduce boolean algebra to one single connective this comes for the first time in 1881 in a draft paper which was not intended for publication and remained in draft and as Ate Piatani knows better than me was even taught by the editors of the collected papers to be thrown out to the garbage and luckily they didn't throw it away but it was published in the collected papers which is called the boolean algebra with one constant and Peirce tries to reduce all the logical operations to one constant and by introducing negation as a duplication of the latter representing preposition so this is the key quote any one preposition written down by itself is considered to be asserted this is a principle of Peirce's early semiotics I mean since very early it says well what's what does a sign signify in first place primarily in first place a sign signifies itself it asserts itself so any proposition written down is considered to be asserted thus a means that the proposition a is true two propositions written in a pair are considered to be both denied thus a and b means that the propositions a and b are both false and a means that a is false so starting from this first achieves to reduce Boolean algebra to one constant later on he devised the symbol or a sign maybe in more person vocabulary a sign for this operation which is the amfac and I translate I rendered it into portuguese as ambifaca the amfac ambifaca why ambifaca because it is the more literal translation I could get from to the greek amfac and means cutting both ways ambifaca porque corta dos dois lados for example well how do you read the amfac x amfac y signifies that x is false and y is false then well x amfac y amfac z or it is false the x amfac y amfac z will signify that z is false but the statement that x and y are both false is itself false that is is false hence the value of x amfac x is the same as that of not x it is false that x and the value of not x amfac x amfac x is false because it is necessarily false while the value of the double negation amfac negation is only false in case amfac y is true and then well the formula there is necessarily true so that its value is true with these two signs the vinculo and its equivalence for answers breakfast races etc and the sign which I will call the amfac from amfac s cutting both ways all assertions asked to the values of quantities can be expressed well this is exactly Schaeffer's stroke it is the both NAND and NOR connectives in tradition of negation why Peirce devises this symbol for the the Boolean the constant and Boolean algebra he devises this symbol based upon the Morgan specular notation which is characteristic of the Morgan as Itala has presented and see here the both parentheses some things are neither X's nor Y's so pers or here no X is Y the exclusion and so these two parentheses side by side resulting more or less in Peirce's unfec so that's Peirce's basis to devise the sign of the unfec in first place this is interesting and well where does Peirce insert this this quote the unfec quote and this other quote here is from Peirce's minute logic unfinished book and it was published in the collected papers the simplest mathematics what is the simplest mathematics is the mathematics that has two values truth and false one and zero so well how does he explain that were nothing at all supposed mathematics would have no ground at all to go upon were the hypothesis merely that there was nothing but one unit there would not be a possibility of a question since only one answer would be possible consequently the simplest possible hypothesis is that there are two objects which we may denote by V and F and then the first kind of problem of this algebra will be given certain data concerning an unknown object X required to know whether it is V or F or similar problems may arise concerning several unknowns X Y etc or when the last problem cannot be resolved we may ask whether supposing X to be V will it be V or F and similarly supposing X to be F again given a certain data concerning X we may ask what else needs to be known in order to compel X to be V or to be F or again given a certain information about X Y and Z well three variables what relations between X and Z remain and change whether Y V V or F well this is a true functional way of dealing with logical singular individual variables then from this kind of consideration Peirce develops his X-Box diagrams X-Box as called by Max Fish the known person scholar that initiated the first edition project well what does this X-Box mean well this X-Box is a truth table device I mean it's versus device for what we do in truth tables so the combining the vinculum and the combining of the variables in this X axis they form a certain kind of table to decide whether the combinations are true or false and this is Peirce's diagram this is how the X-Box notation was published in the collected papers in 1933 34 4 what does it mean it means more or less this the contraposition of verum and falsum so that's why Peirce uses V and F because it relies upon the Latin verum and falsum so the combinations in X-Box well X underlined Y underlined overlined mean more or less this this is what it means right and how does it work it works this is the explanation in Peirce's manuscript it works that if you have one of the quadrants of the X that is closed that means that this situation doesn't exist it doesn't obtain like here for instance this is completely false so you close the X here and then you have something like this and this is where Peirce gets his representation of of the 16 connectives and this is Peirce's these are Peirce's 16 connectives organized in a table form where where he used the X box well this is a table form so you see here all the quadrants are closed so it means everything is false and here you see the everything is true that means that all quadrants are open and this is the unrolling from totally false to totally true or vice versa right let me show another this is one of Peirce's diagrams for tautologies and you can see the connectives rolling and this is what is most interesting Peirce's notation for the connectives came from his cursive way of rendering logical relations so that we have more or less something like this where is this here this is what I call the art deco and art nouveau notations I mean versus cursive is more art nouveau and geometrically is more art deco let's not forget the aesthetic element in that and how do you interpret this well the X box as I told when the quadrant is closed it means false and then when the quadrant is open means true so you have all 16 possible combinations and and then you can see that persis notation develops from his cursive and this is how the implication sign the elation sign developed and the morgens specular notation and then you can read it in several ways I mean one of the way of reading it is that it versus philosophy you can read it from vagueness to complete determination from everything is possible to everything is completely determined with varying degrees of secondness of determination or you can read it from complete probability from total possibility from logical possibility to logical impossibility and varying degrees of probability in the middle or you can read it from well in an evolutionary way from the beginning to the end of the cosmos or vice versa there are several ways to read it in the background of Persis philosophy and of course Persis is doing semiotics when he proposes these notations and how does it work I mean one thing that Arnold Ostra highlights is that Persis symbol signs for the connectives can also be applied to Venn diagrams so that you have certain combinations that can be diagramized in Venn's way and this is one example of how it works you see the truth the possibilities of false and truth and totally false just to make sure everyone sees it I will leave the audience to discover which Venn diagram is this and then in the end well one of the last developments Pers got for his representation of the connectives is using suit of cards by means of which he could draw the tautological propositions and according to Clark and Ostra first got more than 2,000 26,000 almost 27,000 tautologies using this notation and his Xbox mathematical device so well just to finish this is inserted into broader conception of what it means to make logic happen and it also works as a distinction from more known logicist projects of founding logic so I separated two quotes that are very paradigmatic let us say so for Pers's philosophical intentions the first quote the philosophical mathematician Dr. Richard Dedekind holds mathematics to be a branch of logic this would not result from my father's definition which runs not that mathematics is the science of drawing necessary conclusions which would be deductive logic but that it is the science which draws necessary conclusions so that's what I was talking to Anderson before right mathematics draws necessary conclusions logic is the science that is concerned with drawing necessary conclusions so that's why the notation can be read in a certain way as unrolling of the movement of thought from premises to conclusion that means the movement of thought that is Pers is trying to represent the movement of thought in passing from premises to conclusion and the second quote goes to this point for my part I consider that the business of drawing demonstrative conclusions from assumed premises in cases so difficult as to call for the services of a specialist is the sole business of the mathematician whether this makes mathematics a branch of logic or whether it cuts off this business from logic is a mere question of the classification of the sciences I adopt the latter alternative making the business of logic to be the analysis and the theory of reasoning but not the practice of it and if you have this definition of logic in mind then you understand a lot of semiotics and you prevent misunderstandings of Persian semiotics I mean of course you can apply person's classification of the science to read traffic signals for instance but that's not the point the point is to analyze reasoning itself how it operates and how it materializes itself in certain representations and this is what person is trying to do with his logical connectives and his approach and his estetical and rhetorical approach using suits of cards for instance and so that's mainly what I had to say thank you very much thank you for your attention thank you Cassiano so we have a time for debate questions comments comments I'll take a take a comment comment então Cassiano é entendi a no final da palestra essa divisão que o o está fazendo entre lógica e conclusões necessárias né de tal maneira que a lógica se aproximou da matemática tal como o 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 se você pega o o o exemplo eu acho que é o contrário que acontece ele que vai aproximar vai dizer que a matemática também é parte da da tarefa de entender como que o raciocínio funciona na linguagem dele vai dizer a matemática também é parte da gramática né então você tem duas tintas né no século XX né queria saber a sua opinião sobre sobre esse status né ou esse debate que também é um debate do nosso tempo obrigado Anderson pela pergunta já que você fez a pergunta em português eu vou responder em português claro no começo não interessa pra mim muito a questão de quem chegou lá primeiro na tela de verdade ou no como é que se desenvolve as relações entre lógica e matemática possivelmente no caso do Percy do Wittgenstein apesar de de que nos permitem de maneira não digamos assim consciente mas nos permitem estabelecer conclusões né que tipo de 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 processos não apenas lógicos e objetivamente quantificáveis mas que tipo de processos epistemológicos nos permitem estabelecer conclusões né então acho que nesse sentido há uma confluência filosófica apesar de talvez não exatamente tecnicamente lógica nas questões de modo que eu acho que a gente olhando para esse tipo de tentativa a gente busca mais do que eu acho que fontes de inspiração mas também fontes de esclarecimento sobre o que é que a gente faz né e eu acho que se tem um valor na filosofia ainda hoje de todos os que já foram retirados da filosofia sobraram pouquíssimos né se tem algum valor é a gente estabelecer distinções conceituais um pouco mais finas né acho que a confluência da lógica com a matemática no século 20 ela leva a uma digamos assim uma polissemia e a uma indiferenciação conceitual que às vezes leva a algumas confusões então acho que retomar a necessidade de entender o que é que a gente faz quando a gente estuda os processos que permitem estabelecer conclusões é uma coisa e como é que a gente conclui de maneira usando a linguagem simbólica acho que é uma outra entendeu é assim que eu não sou matemático né então não posso também me colocar nessa posição de dizer o que é que os matemáticos fazem ou deveriam fazer ou deveriam deixar de fazer não é essa a minha questão né mas eu acho que a ideia de você prestar atenção em como é que o raciocínio se desenvolve e a ideia do tratatus eu acho que vai nessa direção quer dizer a própria notação simbólica já é uma operação lógica eu acho que essa é uma ideia que a gente não pode né desqualificar assim né como se não fosse como se fosse qualquer coisa então apesar do da confluência das investigações do século XX levar muito a lógica desse lado da lógica matemática a questão filosófica de fundo ela ainda permanece e é essa que eu acho que pra nós que trabalhamos com filosofia interessa né porque é claro que hoje mostrou aí o Edélcio você pode para consistentizar um monte de coisa existem modelos você pode criar linguagens computação sei lá mas pra nós da filosofia acho que o que vale ainda é a pergunta porque senão a gente fica com medo da máquina né como disse o Lauro na abertura do congresso no vídeo lá né a gente vai começar a ficar com medo da máquina se a gente identificar o processo de raciocínio e de racionalidade com o mero desenvolvimento dos algoritmos a gente começa a ficar com medo da máquina e claro que aí a máquina vai ser sempre melhor que nós não tem jeito mas eu acho que a distinção filosófica de fundo acho que é mais interessante pra nós não é quem chegou lá primeiro né mas o que que a gente aprende com eles é isso Itala muito obrigada Cassiano gostei muito da sua apresentação eu acho que a questão filosófica é fundamental você tem razão não devemos ter medo de máquina eu acho que a matematização é uma ferramenta a mais para a compreensão de um certo mas não é a fundamental uma complementação e a lógica no século XX teve esse privilégio de compreender até pensadores que nos apresentaram cálculos que nos permitem encarar a lógica como mais um mecanismo ferramental para a compreensão dos processos da evolução da ciência etc agora com relação a paternidade das tábuas você tem razão não importa quem fez primeiro não importa mas quem fez foi o primeiro simplesmente o que nós vemos penso eu a forma de apresentar a contemporânea que tem mais a sugestão e a apresentação do Wittgenstein é um outro desenho é um outro desenho de algo que o Wittgenstein fez é uma outra fotografia de algo que o Wittgenstein eu acho que as tábuas já estavam nos textos de 1880 e já estão no manuscrito do sistema trivalente de 1909 o que ele faz aí com dois valores ele faz com três de 1909 e ele apresenta exatamente aquela pergunta que eu fiz quais as possibilidades todas de conectivos binários onde eu tenho três valores de verdade quais as possibilidades de negação todas quando eu tenho três valores de verdade então não só ele pensou em tábuas como ele pensou em possibilidades todas para coletivos não apenas para aqueles usuários da lógica aristotélica você não acha concorda comigo ou não? eu concordo plenamente com você eu acho que existe mais uma assim mais uma mais um ponto para o qual interessa saber que foi o Percy que inventou as tabelas de verdade embora não tenha inventado as tabelas a disposição de tabelas não interessava eu acho que o Xbox ele é esteticamente mais bonito né? assim os conectivos do Percy eles são mais bonitinhos mas eu acho que a questão estética não é desprezível mas acho que tem um ponto importante eu acho que nesse caso do Percy vale aquilo que ele falou acerca do De Morgan já que foi citado você também citou bastante o De Morgan aqui o Percy num dado momento lá no Collected Papers lá não me lembro exatamente onde ele fala o seguinte De Morgan eu acho que para quem sequer uma aparência de justiça histórica ainda foi feita então eu acho que esse é o ponto o Percy inventa o método e o dispositivo e acho que isso é importante é pelo menos uma sombra de justiça histórica é preciso ser feita e eu acho que tem esse ponto importante também porque senão a gente fica com a ideia de que só se faz pensamento na Europa só na Inglaterra que eles pensam só lá em Londres então acho que é isso você está certíssima concordo em gênero número e degraus com você eu concordo com você Cassiano em pelo menos duas coisas primeiro não é importante estabelecer quem é que fez tabela verdade primeiro isso concordo segundo não há nenhuma dúvida que o Percy empregou tabelas de verdade nenhuma dúvida fora de dúvida sem nenhuma dificuldade mas uma coisa interessante talvez seja observar que aí é só uma questão de natureza psicológica como que a gente vai sendo a gente é um lógico do século da virada do século 20 para o século 21 a gente tem condicionantes sócio-históricos na nossa cabeça então quando você pega um texto do Percy vê que ele escreve A para dizer que A é verdadeiro e A junto com B para dizer que ambos são falsos você torce o nariz não tem motivo para você torcer o nariz mas imediatamente você fala mas por que ele fazia isso aí quando você quer que A seja falsa você põe A do lado do A ou seja é tão difícil ler esses manuscritos da virada do século 19 para o século 20 o porquê que ele utilizava essa essa notação a gente pensa que o que a gente usa hoje é o que há de melhor mas essa é uma pergunta que a gente tem dúvida será que é de fato o que há de melhor vejo os grafos existenciais do 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 ninguém mais mexe com isso mas isso tem uma uma importância grande porque você não faz isso porque você está imerso num num condicionante cultural que você não consegue evitar mas por que não fazer como como se usar os grafos para fazer dedução por que não e na gente não precisa e não é só com o você pega a conceitografia abre uma página da conceitografia você fala meu Deus que é isso aquilo que está escrito numa página hoje você escreve numa linha sabe é completamente louco e você pensa que maluco usar uma anotação absurda dessa não é absurdo não é absurdo é o que tinha você pega a anotação polonesa a regra de corte faz muito sentido na anotação polonesa você está cortando um pedaço a regra de corte o modus ponis então é engraçado como você tem que enfrentar essa nos estudos históricos você tem que enfrentar esse essa concepção arraigada que a gente tem de escrever as coisas linearmente né a gente não faz quase diagramas eu me lembro numa aula do uma aula do chico miralho uma aula de análise lá no imi ele começou o curso começou a falar aí ele falou assim gente quando vocês vão resolver um exercício a primeira coisa que vocês fazem é façam um desenho desenha a situação é incrível essa coisa de fazer diagramas aquilo aguça heuristicamente a nossa intuição de uma coisa de um jeito muito poderoso e o Percy tinha assim quando a gente olha os escritos a gente vê o quanto era importante essa esse uso de diagramas se você quiser comentar é Edélcio eu vou comentar oi era uma geometria da rede de compasso isso mesmo isso mesmo é eu vou comentar e vou continuar nessa sua linha de raciocínio Edélcio você lembrou muito bem o Percy tem argumentos digamos assim de natureza epistêmica para preferir os grafos ao a notação linear a notação algébrica ele mesmo fala isso diversas vezes uma das razões é que ele defende é que se você faz um desenho como lembrou a Ita a geometria você desenha faz a demonstração do triângulo usando dois círculos o que você percebe você vê certas relações se dando simultaneamente a outras relações e isso é uma coisa que na notação algébrica é mais difícil de ver se você não vê é mais difícil de ver e aí você consegue manipular esses diagramas de maneira a fazer experimentações de maneira mais clara e aí você pode se você quiser sistematizar de maneira linear que daí você tem uma outra temporalidade também eu acho da simultaneidade para sucessão linear existe uma passagem cognitiva e isso é que interessa para o Poirce no caso a outra coisa que você falou que eu acho interessante lembrar é isso que você falou que é uma observação cuniana como é que a gente pode pensar que hoje nós somos melhores do que nada nos autoriza a pensar isso é bom lembrar uma coisa eu escrevi um artigo que serviu de base para essa apresentação eu estou contente que você chegou a uma conclusão que eu coloquei lá no artigo depois eu posso te mandar se você tiver o que observar eu agradeceria muito a história não é linear a gente precisa lembrar isso a história não é linear a gente pode retroceder na história nunca vai ser igual ao passado mas estamos vendo aí hoje o quanto é difícil você se livrar de tendências regressivas que estão presas arraigadas profundamente na nossa cultura não é só no Brasil e o quanto é difícil você superar estruturas de poder então acho que existe uma questão em fazer justiça histórica ao passado que é também ter uma maior clareza acerca de como é que nós avaliamos os nossos próprios progressos se é que são progressos ou as nossas próprias falhas eu gosto muito de uma afirmação do Wittgenstein nesse sentido que fala assim ver semelhanças é fácil semelhanças de família a gente vê em todo lugar agora o Wittgenstein fala uma coisa I want to teach you differences eu quero ressaltar as diferenças a gente tem que aprender a ver as diferenças e se a gente pensar aí no mundo você falou o modelo que o Percy usa é um esboço aquele modelo não é formal e ele não pretendia que fosse o que ele estava interessado era como é que eu chego na completude funcional eu posso duplicar a variável e convencionar que isso é uma negação dela a partir da negação e da conjunção com outra variável eu tenho a completude funcional do cálculo isso está provado desde 1880 então a lógica do Percy gira em torno de duas operações básicas que é conjunção e negação e depois a disjunção que ele vai acrescentar mas aí é depois e aí como bom de Morganiano ele traduz uma coisa na outra implicação por que ele está interessado nisso? justamente para ver os passos inferenciais ele não está interessado num único símbolo por que? porque aí seria matemática para ele com um símbolo você economiza não sei quantos passos inferenciais mas eu quero ver quais são todos esses passos e aí fica melhor para a gente ver onde é que a gente erra e qual é a diferença de você raciocinar assim ou raciocinar assim então nesse sentido eu acho mais interessante pensar quer dizer o que a gente pode aprender com isso pode aprender isso né onde estão as diferenças a gente sempre acha que o passado contribuiu para a gente chegar onde a gente está mas de repente o que a gente está fazendo tem uma finalidade que no passado não teria e daí poderíamos pensar outros outros desenvolvimentos e outras histórias então para um filósofo acho que isso é uma questão então hetero heterotopias heteroinferências no sentido de outras não no sentido sexual isso desculpem aí a piada caros então estamos no avançar da hora agradeço mais uma vez a todos os participantes e principalmente claro a todos os palestrantes dessa mesa redonda da sociedade brasileira de lógica então é isso abraço e até mais muito bem obrigado tchau tchau